Bom dia. Por que são importantes os oceanos? Já alguma vez pensaram nisso? Eu acho que os moçambicanos pensam que, pelo menos a maior parte dos moçambicanos, pensa que do oceano só vem comida e por isso não lhes interessa muito. Acho que temos que mudar a nossa opinião sobre os oceanos e mudar o resto do país. Eu gosto deste salário porque gosto de todas as cadeias tráficas, porque mesmo só para tirar os peixes ou as lulas, precisamos do sol, do fitoplancton, do soloplancton, de uma data de outros elementos, que são as cadeias tráficas. E é isto que vamos estudar na ecologia marinha. Mas eu gostaria, antes de entrar no que vamos estudar, gostava de passar um bocadinho mais em revisão o que é que nós, a importância dos oceanos. As pessoas dependem dos oceanos, então, não só pela comida, que todos já sabemos, que são a principal fonte de proteína dos moçambicanos, mas também para prevenciar-se meios de vida, trabalho, para os pecadores, para os turistas, para o transporte marítimo, mas também oportunidades de recreio, como a praia do Mimbi, mas também para o mergulho, etc. Regular o clima e vamos ver, por aí dizer, também, outro tipo de serviços. São 6.9 trilhões de dólares, que são os serviços diretos. Mas não tenho valores, não há quem tenha muito conseguido fazer valores dos serviços indiretos, como, por exemplo, a proteção da costa. São os valores diretos dos recifos de corais, ervas marinhas, mangais e pesca. São 4 os tipos de serviços dos oceanos. E um é os serviços de provisionamento, comida, medicamentos, transporte. Os serviços de regulação do clima, das cheias, da erosão costeira. Os serviços culturais, que não são visíveis, não são materiais. Educação, recreio. E os serviços de suporte. Então, aí podemos pôr a manutenção da diversidade biológica, a reciclagem de nutrientes. Economia azul. Economia azul é todo o desenvolvimento sustentado a gaveta partida dos oceanos. Isto é, o transporte marítimo, as pescas, as energias renováveis, o turismo. Sim, também, todos os aspectos relacionados às mudanças climáticas, que são, que os oceanos são um buffer e, por isso, é preciso ser desenvolvido sustentavelmente para não perdermos esse serviço de tampão do clima. E, infelizmente, temos que acabar com os oceanos no nosso cesto de lixo, onde o lixo vai todo parar. Tem que ser gerido sustentavelmente para fazermos usufruir dos outros serviços que os oceanos nos proporcionam. Desculpem. Mas, aspectos sobre a economia azul. Então, porquê é que nós temos que gerir sustentávelmente as nossas pescarias? Que é, talvez, o mais visível do que nós tiramos dos oceanos. Porque se nós gerimos sustentávelmente as nossas pescarias, podemos ter ganhos 40% superiores. 3 bilhões de pessoas alimentam-se e a sua única fonte de proteína é os oceanos. Podemos ter mais de 5 bilhões de dólares se estas pescarias fossem geridas sustentavelmente. E muitas mais outras razões. Por isso, são tudo boas razões para gerirmos sustentavelmente as nossas pescarias. Outros factos interessantes, agora vou passar um bocadinho a factos interessantes no oceano, é que 71% da Terra está coberta por oceanos. 80% da vida vive nos oceanos. 50% das pessoas vivem a menos de 100 quilómetros de oceanos. Tem muitas mais espécies de peixes do que mamíferos, répteis e pássaros combinados. E muitos outros aspectos engraçados que vocês podem ver aqui neste infograma. Agora vamos passar um bocadinho à ação. Bacias e margens oceânicas.